Programa Zine Cultural é um oferecimento de Sudeste Automóveis, Óticas Kika, Faculdades Docton e Visual Arte Após esse 2x1 Brasil e Coreia do Norte é a hora da nossa análise tática Mas eu, como um péssimo entendedor de futebol e um excelente torcedor da seleção e do Flamengo Eu vou passar essa bola para a Tamara Tamara, eu queria que você avaliasse o primeiro jogo do Brasil, como é que foi essa estreia E também vamos falar já já sobre os próximos adversários Mas primeiro, Brasil e Coreia do Norte Ó, o Brasil não começou bem, a Copa do Mundo não estreou bem Mas eu acho que isso não é um problema daqui pra frente A tendência é que o time melhore, que o Kaká também entre em melhor forma física O Kaká foi um dos principais jogadores do Brasil Se não o principal jogador do Brasil que não começou bem a Copa do Mundo Ainda vem de uma contusão, vem de uma lesão Então isso ainda incomoda um pouco Primeira partida oficial que ele faz pela seleção brasileira agora de volta Depois dessa contusão, isso prejudicou um pouco o Kaká Correu, correu bastante, mas ainda falta aquele chamado ritmo de jogo Ainda falta entrar no ritmo de Copa do Mundo, no ritmo da seleção brasileira Gostei da atuação do Robinho, que puxou o jogo pra ele quando viu que o Luiz Fabiano Que também vem de recuperação física, também vem de lesão Chamou o jogo pra ele e conseguiu fazer pelo menos algumas jogadas no ataque brasileiro Que não começou bem, afinal acho que um 2x1 Sobre a Coreia do Norte não é um bom resultado pra seleção que é 5x campeã do mundo, né? Tá, Maria, substituições, taticamente, você aprova as substituições que o Dunga fez durante o jogo? Acho que o Dunga foi até um pouco mais ousado do que a gente costuma ver ele durante os jogos Na atuação, no comando da seleção brasileira Acho que o Nilmar entrou bem, o Daniel Alves também entrou bem Já o Ramires fez a sua função, já até levou o primeiro cartão amarelo Apesar de ter ficado muito pouco tempo em campo Mas acredito que o Dunga mexeu no que deu pra mexer O Kaká nitidamente não jogou bem E ele logo sacou o Kaká Também sabia que o Kaká não conseguiria jogar os 90 minutos já no primeiro jogo E aí ele já colocou um time mais ofensivo O Daniel Alves e o Nilmar deram uma movimentação boa no meio de campo e no ataque da seleção Nessa primeira fase, quem vai dar mais trabalho pra gente? Costa do Marfim ou Portugal? Eu acho que Portugal vai dar mais trabalho pro time do Brasil Acho que é um time experiente, a Costa do Marfim É um time bom, mas o Drogba volta de contusão O principal jogador deles está voltando de uma contusão Ainda não sabe se joga o próximo jogo Eu acho que o Portugal com o Cristiano Ronaldo inspirado É muito difícil Claro, a gente também pode ter um Kaká inspirado Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo pra eles pode fazer muita diferença Tem jogadores muito experientes como Ricardo Carvalho, Simão Sabrosa Eu acho que Portugal vai ser muito difícil do Brasil sair com os 3 pontos Mas as suas esperanças é que a gente saia desse grupo classificado em primeiro lugar? Sem dúvida nenhuma, acho que a esperança de todo brasileiro é que o Brasil saia classificado em primeiro lugar Eu acho que o empate entre Portugal e Costa do Marfim deu uma esperança ainda maior Tudo bem, o Brasil não jogou bem e não ganhou de muito Mas ganhou os 3 pontos, é o que importa nesse momento Acho que o Brasil passa em primeiro do grupo, Sim Bacana, muito obrigado pelos seus comentários Lembrando, o Zine Cultural estará durante todos os jogos do Brasil Com toda a sua equipe aqui na Assunta Forneria Fazendo a cobertura para a TVZine Para o nosso programa na TVE Fazendo a cobertura fotográfica Transmitindo ao vivo através do TweetCam Foi um sucesso hoje, né Tamara? Sem dúvida nenhuma, a gente comentamos Analisamos o jogo ao vivo Quem quiser Tweetar para a gente, pode Tweetar Arroba Zine Cultural Que é só Tweetar lá para a gente A gente responde, analisa o jogo E bate um papo, é claro Quem quiser ligar o webcam também Para mostrar para a gente A gente está mostrando o Zine no Twitter Também aqui na Assunta Forneria Valeu Tamara, muito obrigado pelos precisos comentários Sensacional E nos vemos aqui na Assunta Forneria Em todos os jogos do Brasil Oh, yeah